Educação em todos os sentidos. Oferecimento Rede de Ensino Faria Brito, Oficina da Criança. Educação em todos os sentidos. Hoje o assunto do boletim Educação em todos os sentidos da Rede de Ensino Faria Brito é comportamento. Quem responde a pergunta da nossa ouvinte Raquel de Ipanema é a psicopedagoga Luciana Galvão. Luciana, a Raquel pergunta, meu filho tem dois anos e tem um amiguinho que costuma mordê-lo. É comum? Isso acontece porque a criança está na fase de aprender a dividir. Ou melhor, saber que existe um outro e que este outro também tem desejos como ela. É uma reação na verdade ao meio, à escola, ter que lidar com a frustração. O fato é que a criança que morde, ela não sabe lidar com as emoções que as ações dos amigos lhes provocam. Com as crianças entrando cada vez mais novas na escola, elas também precisam lidar mais cedo com as regras da vida social. Tem que dividir, esperar sua vez, cooperar, trabalhar em grupo. Ela não pensa em machucar e sim obter o que deseja. Vale a pena explicar para ela que sua atitude não é legal e está machucando um colega. Ao conversar com o filho sobre a situação, os pais devem oferecer opções de comportamentos e atitudes aceitáveis para se conviver. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a rede de ensino Faria Brito pelo e-mail faleconosco.com.br Ou então pela página do Facebook, facebook.com.br Até a próxima! Educação em todos os sentidos